Lá vanta braço, grita liberdade, lá vanta braço, grita liberdade, grita povo independente, grita povo independente, grita povo independente. Figura de destaque na luta pela independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, Silvino Manuel da Luz nasceu a 17 de fevereiro de 1939. Natural do Mindelo, São Vicente, Silvino da Luz, começou a dar os primeiros passos na carreira militar em Portugal, onde serviu como oficial miliciano do Exército Colonial. Em 1963, deserta do Exército Colonial em Cano, Nigéria, e junta-se ao Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, PAIGC. No mesmo ano, foi designado responsável pela luta armada e membro da Comissão de Recrutamento e Preparação Política dos Combatentes. Entre 1969 e 1974, o Comandante Silvino Manuel da Luz esteve à frente das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, FARP, tendo participado no encontro com o então Primeiro-Ministro de Portugal, Marcelo Caetano, visendo um sarfogo entre o PAIGC e Portugal. O antigo combatente da Pátria foi o primeiro dirigente do partido a ser enviado para Cabo Verde, logo após o golpe de Estado de 25 de Abril de 1974, em Portugal, para organizar as estruturas do partido e preparar as primeiras eleições e a cerimónia da independência. Após a independência, Silvino da Luz exerceu o cargo de Ministro da Defesa e da Segurança Nacional até 1980, altura em que muda de pasta e vai para Ministro dos Negócios Estrangeiros, cargo que exerce até 1991. O Comandante Silvino da Luz teve um papel de destaque em vários dossiês da política externa africana e em julho de 2015 foi homenageado pelo Governo de Cabo Verde pelo seu valioso contributo à frente da diplomacia cabo-verdiana. No dia 4 de julho, não se sabe isso, de repente surge uma indisposição que acabou. E os médicos, bastante atrapalhados, não sabiam o que se passava comigo. Eu não conseguia levantar-me, mas um mal-estar que era mesmo global e pôs-me na cama. A tal ponto que, na noite de 4 para 5, eu não vivi aquele momento de grande euforia, de grande alegria, não vivi essa noite e esses momentos na rua porque estava na cama. No dia seguinte de manhã, no dia 5, quando fomos ao estádio, eu fiz uma força bastante grande para me levantar e ir ao estádio porque eu disse, caramba, tem de ver a bandeira descer e a outra subir, a nossa, a autêntica. Vê-la subir e tem de ouvir o discurso de proclamação. Vê-la subir e tem de ouvir o discurso de proclamação. Vê-la subir e tem de ouvir o discurso de proclamação.